Porque agora chegou o nosso momento Stéphane Sessian, que é o momento do programa em que a gente faz qualquer coisa relacionada ao Stéphane Sessian. Por isso ele se chama, obviamente, Momento Stéphane Sessian. Telefone! Telefono! 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 Loja 2? Alô? Alô? Da onde fala? Da Loja 2. Loja 2? Isso. O nome da Loja 2? Isso. Eu queria falar com o Stéphane Sessian. Com quem? Stéphane Sessian. Não tem ninguém com esse nome. Ele não trabalha aí, não? Não. Mas ele mora aí? Não. Não tem ninguém com esse nome. Ah, tá bom. Mas se ele aparecer aí, eu posso deixar um recado pra ele me ligar de volta? Não tem ninguém com esse nome. Mas se por acaso ele aparecer aí, você pode anotar? Pode falar. Nada a ver esse negócio de ficar telefonando. Foda-se! Música Legenda Adriana Zanotto